Música Eu sou a Luana, trabalho aqui na Secretaria de Comunicação Social Exerço atividades que vão desde matérias, notas, criação de páginas para o portal Faço parte também da equipe de redes sociais Também crio as artes que vão para as redes sociais Quando eu nasci por conta de um acidente no parto Eu sofria o que eles chamam de lesão de plexo braquial no braço direito O que ocasiona que meu braço direito tenha menos força que braço esquerdo Menos desenvoltura Mas nada me impede de fazer o que eu faço na Secom Claro, se eu for dar um exemplo Se me derem uma câmera fotográfica para ir cobrir um evento que esteja acontecendo aqui Uma câmera fotográfica como essa Eu não vou conseguir Mas eu posso fazer uma foto Também desse mesmo evento com o celular, por exemplo Então é possível que mudanças simples do cotidiano sejam adaptadas e tenham o mesmo resultado E uma atividade que seja feita por pessoas que não tenham uma deficiência Por isso, antes de decidir se uma pessoa pode ou não fazer uma determinada atividade Pergunte a ela Oi, eu sou a Flávia Sou servidora do Tribunal há oito anos Hoje estou lotada na Coordenadoria de Gestão de Força de Trabalho A nossa equipe desenvolve uma série de atividades referentes à vida funcional dos servidores e magistrados Eu nasci com uma deficiência física de membros inferiores Como vocês podem perceber Que não restringe de nenhuma forma o meu desempenho profissional Atualmente, eu estou em teletrabalho integral Vindo ao TRT apenas para situações específicas O que me permite manter o contato com os colegas Uma interação que eu considero fundamental Olá, meu nome é Cláudia Betoni Eu sou servidora da Coordenadoria de Saúde Eu sempre trabalhei nas varas e na área judiciária Até a vinda do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico Que me impediu de trabalhar porque a configuração dele não é adequada para quem tem baixa visão Eu nasci com 10% de visão Eu tenho uma má formação congênita E aqui na Coordenadoria de Saúde eu consigo trabalhar normalmente Porque o sistema, eu consigo fazer a tela ficar ampliada Eu tenho um teclado com contraste E eu realizo as minhas atividades sem nenhum tipo de barreira Quando um servidor com algum tipo de deficiência chega no local de trabalho Ele quer ser reconhecido pelo trabalho que ele realiza Para a pessoa com deficiência, as barreiras físicas a gente consegue suportar No local de trabalho, as barreiras atitudinais são as que mais fazem a gente sofrer Muitas empresas não dão o tempo certo para conhecer o empregado, o servidor Simplesmente acham que a deficiência é sinônimo de incapacidade E não dá o tempo suficiente para que ela mostre suas verdadeiras habilidades Conheça o que ele é capaz de fazer Tenta se colocar um pouco no lugar do deficiente Para depois julgar a habilidade que ele tem no trabalho Porque assim ele vai conseguir trabalhar com mais segurança Vai ter um ambiente onde ele consiga produzir Sem ter vergonha de mostrar a deficiência dele E sem ter medo dos julgamentos Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma